Tchau, tchau, tchau Pra todas as safadinhas Todo mundo quando me vê eu fala Todo mundo quando me vê eu fala Que garota sem vergonha, essa cara de santa Que garota sem vergonha, essa cara de santa Chega no bar com essa cara de mar Vai descendo até o chão enlouquecendo o jubinho Vai descendo até o chão enlouquecendo o jubinho Ela desce e eu volando, ela desce e eu volando Empinando o bumbum, empinando o bumbum Enlouquecendo o jubinho Empinando o bumbum, empinando o bumbum Enlouquecendo o jubinho Empinando o bumbum Empinando o jubinho É isso aí, rapaziada, aqui é Mr. Catra. É, venha produzir seu clipe com Tomás Produções. É, venha produzir seu clipe com Tomás Produções.